Salvações Netwebáticas, bem-vindo aqui ao meu canal do YouTube Estamos aqui então para a atualização diária de Fortnite Isto está a fazer um pouco eco porque neste momento tenho aqui a parte do quarto vazia Mas nada disso interessa porque vem aí a HITEM SHOP UPDATE Ok, e temos aí... Olha a cromada meu, até que eu não vi a cromada Ok, temos aí umas coisinhas fiches, outras coisinhas não tão fiches Vamos fazer a análise desta item shop para o dia 20 de maio de 2020 Um bocadinho antes do novo update massivo, o último da temporada Portanto, nós temos aqui a chiquita, que é esta macaquita, muito bonita Feita quase de lã, o que é isto? Portanto, é fixe, é uma sequinha fixe, é uma sequinha diferente Mas isto é um combate demasiado fofo Porque reparem, temos o rascol, lã, agora dá um bocadinho de calor, é verdade Vamos além a mochila, até o selo, está na mochila, vamos além as botas e tal É claramente uma macaca, não é? Mas pronto, temos então aqui um lanchinho para a viagem E temos aqui uma amiga com aroma de banana Mas não Eu podia ser malzinho agora com um comentário fora de texto Mas vamos avançar Depois, temos renda Pois, renda, também está aqui de volta Portanto, esta skin, tem ali aquele dragão Muito fixe, meias altas, uma de cada qualidade A saia com uns vistos e tal Um chapeuzinho, boniquinho Tem estilos, é branquinha Portanto, uma skin que tem dois estilos Está nice pessoal, está nice É do conjunto Auroboros Portanto, 1500 BBB Vocês recebem então, dois estilos Peste o skin Portanto, o Auroboros Também está aqui representado pelo Paradox Paradox é aquela skin que nós não vemos a cara Acho que é uma das primeiras que nós não vimos a cara Tem cara assim, meio tapada, não é? Aqui esta mochila Mas está nice, tem tênis É uma capa muito fixe A capa não se movimenta muito bem com as novas skins Mas é uma skin que a Epic Games poderá dar então algum update E relançá-la com a capa mais móveis Portanto, fica muito estática Não dá para reparar nisto agora aqui Mas fica muito estática durante o gameplay Depois, temos aqui a picareta de visão É de parte também do conjunto Temos então aqui a picareta muito fixe Oi, um bacinho E temos aqui o equilíbrio Que é este glider, esta asa delta Que é basicamente um templo Muito fixe Portanto, mais um conjunto equacionado aqui para a loja Láminas inversas É uma combinação poderosa de luz e escuridão É parte do conjunto eco duplo E está no jogo desde o capítulo 2 Temporada 2 Portanto, esta temporada está então aqui representada Tem estilos diferentes Preto e branco Tal e qual como o glider Preto e branco Também não tem nada a saber É um glider assim mais ou menos abstrato Mas está fixe também Mas está fixe também Temos o Ecos Que é aqui a parte das skins Para armas e veículos Tem aqui uma rotação muito rápida Portanto, como vocês podem ver Temos então aqui Eco, não é? Com reflexão espelhada Na skin Tem aqui então as versões Branca, preta Muito fixe Esta mudou o cabelo e tudo Que é espetáculo É mesmo aqui o reflexo Depois, a com a armada Como eu estava a dizer Está então de volta à loja 1200 VBugs Temporada 4, pessoal Temporada 4 foi quando o pessoal Viu que Fortnite Podia ser uma profissão Podia dar dinheiro Começou a haver o código criador etc E o pessoal começou a jogar isto mais Avingadamente Incluindo também O primeiro live event Ao vivo Que teve então o lançamento do foguete A partir da base Dos vilões Portanto Temporada 4 foi quando Foi o maior salto Deste jogo Em relação a lucros Para Epic Games E também a destaque Na indústria 1200 VBugs Temos aqui então A cromada Bem, existe a versão masculina Que não está aqui Não está por aqui Temos então aqui O Zé Fractal Os vans estilo Partonju.0 É uma skinpar nos amigos Temos aqui Uma espécie de portal É uma coisa fixe Muito gira Temos o VBugs Está acessível Temos o Corona Boleia Muito fixe Muito nice Temporada 5 Está acessível a muita gente Temos a guarda de reconhecimento Wet n Ice também Temos aqui temporada X Bem representada 800 VBugs Temos também o passinho elétrico Temporada 1 pessoal Temporada 1 Temporada 1 800 VBugs É uma das danças mais caras Do jogo Portanto Não há nenhuma dança épica Coisa lendária Aí está Muito fixe E o jubilo Temporada 3 Portanto 2 emotes Das primeiras 3 temporadas Aqui representadas E vocês viram muitos deles Em vários trailers De anúncios De novas armas Novas zonas Novas temporadas Novos personagens Etc Portanto Temos aqui a loja Para o dia 20 de maio de 2020 Eu sou NetWeb E com esse nome Vocês podem colocar na loja Para apoiar um criador NetWeb Aceitar Está feito Tudo o que comprei na loja Estão a ajudar a mim e ao canal Eu só quero que fique a bem Joguem muito Passem bem o tempo A fazer os desafios A conviver com o pessoal Aproveitem bem Muitos de vocês já estão de férias Não é? Por causa disto O Covid Foi um desatino Muitos de vocês já estão de férias Portanto aproveitem Joguem Fortnite Joguem outros jogos também Não joguem só Fortnite Mas Têm de chegar a nível 300 Para ter várias das skins Do passo de batalha Na sua versão dourada Temos aí um novo update Portanto amanhã Vamos ter novas skins Novas evoluções no mapa Novas localizações Modificações Leaks Etc E possivelmente Teremos de quarta para quinta Ou seja De hoje para amanhã Na próxima update da loja Vamos ter então A Yellowjacket disponível Como um novo starter pack Em todas as lojas digitais Eu sou NetWeb Espero que esteja tudo bem com vocês Não se esqueças de subscrever o canal Não se esqueças de comentar a tua opinião sobre a loja Aí na zona dos comentários Partilha com os teus amigos E sobretudo Deixe um like Ative o sininho NetWeb He's off Arrasa